Jornal Devocional É o quê? É o quê? É muito mais que legal Está no ar mais uma edição do Jornal Devocional Kids Com a apresentação deles Antônio Peruca E ele, seu companheiro, ele André Cabeleira E hoje, não teremos a participação dela Mari, Mari Caixa não veio Paz seja convosco Eu sou Antônio Peruca E estamos aqui em mais uma edição do Jornal Devocional Sensacional Muito legal É aí que é o tal Bacaná Legal Bacana, muito legal Legal, legal E o Jornal que lembra você O quanto Deus pode O quanto Deus vai Vai fazer na sua vida Na sua vida E os seus amigos também Porque Jesus é a porta, entrada e saída O caminho, a verdade e a vida Alegria, alegria, alegria A alegria do Senhor É a nossa força Eu estou aqui Mais uma vez Toda a sua família O diretor geral Sensacional O Senhor e Salvador Jesus Cristo O cara O grande eu sou O que fez O grande eterno O que ressuscitou Aquele que ama você O que curou E que ama a sua família Expulsou o demônio Que ama seus amigos E curou E continua curando E subiu aos céus Exatamente Morreu crucificado Está no céu E ressuscitou Mas está vivo Por causa de você Nossa causa Exatamente A causa da salvação Você não é um qualquer Você não é um qualquer não Exatamente, Antônio Peruca Você tem descendência Com certeza Você é uma pessoa importantíssima Tanto é que ele morreu na cruz Por você Por você Exatamente Foi por você Que Jesus se entregou Naquela cruz Você não é um vira-lata Uma vira-lata Que largar Que ninguém se preocupa Você tem alguém Que morreu por você Exatamente E que te ama E continua te amando É verdade Aliás Nosso diretor de comunicação O Espírito Santo Que toma conta De toda a nossa edição Do Jornal Devocional Sem ele Nós não conseguimos Fazer Nada Eu Antônio Peruca Amaricacho Que não está aqui hoje Mas Está o que? Ela está De férias Na casa Da avó Exatamente De férias comendo pão de queijo Em Minas Gerais Aleluia Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quem te conhece Oh Minas Gerais Aliás eu quero dizer pra você Nós queremos dizer aqui Jornal Devocional Jornal Devocional Você que tem seu avô Sua avó Beija Abraça Bastante Você que tem sua mãe Seu pai Beija Abraça Bastante Você que tem seu irmão Beija Abraça Bastante Você que tem seu tio Beija Abraça Bastante Fala que ama Você tem seu cachorro Beija Abraça Bastante Você tem seu periquito Beija E abraça Bastante É verdade Você precisa dar valor A tudo o que você tem Exatamente Não olhe o do outro não Exatamente Olha aquilo que é seu Exatamente Pra você Usufruir de tudo aquilo Que você pode ganhar Dessas pessoas E das brincadeiras Que você vai ter com o seu bichinho Com certeza Antônio Peruca Aleluia Aleluia Antônio Peruca A nossa edição hoje Estamos aqui Ministrando A respeito Dos 12 dias de clamor Para 12 meses de vitória Representando O mês de maio Ah Maio Mês importantíssimo Mês de maio O mês de maio O mês das mães Exatamente O quinto mês do ano Olha Já estamos no mês de Maio Glória a Deus por isso Janeiro, fevereiro Março, abril Maio Um mês maravilhoso Um Deus Um Deus Um mês que se comemora O dia das mães Mas eu quero dizer pra você O dia das mães não se comemora Só no mês de maio O dia das mães É todos os dias É todos os dias que você abraça e beija e fala que ama a sua mãe Exatamente Como é também o mover do Espírito Santo na sua vida Com certeza Para você viver e você comemorar o mover do Espírito Santo Todos os dias da sua vida Todos os momentos Você já curtiu em janeiro, fevereiro, março, abril E agora você vai curtir o mover do Espírito Santo em maio Na sua vida Maio Maio Como é o mês do dia das mães Já entrando aqui com o tema Céu aberto Olha só Céu aberto Céu aberto Céu aberto Céu aberto Tá com a camiseta Tá aberto Ó, camiseta Cordeiro e leão Camiseta escrito céu aberto na frente Cordeiro Cordeiro e leão Cordeiro, ok Dá uma olhada aqui Olha só Cordeiro Cordeiro e leão Ano dos céus aberto Aleluia E eu lembrei de algo aqui Antônio Peruca Você lembrou? Então fale Lembrei, lembrei, lembrei Como nós O mês de maio É o mês do dia das mães Para que o céu Esteja aberto Sobre a sua vida Menino, menina Como está a honra Sobre a sua mãe E agora Antônio Peruca Obediência Seu pai E a sua mãe A Bíblia diz Honra teu pai E a sua Mãe também Para que se prolongue Seus dias Na terra Olha, já começamos Já a ministração É verdade E quero dizer uma coisa Para você Quando você diz honrar André Cabeleira A gente precisa explicar Que é também Obedecer Respeitar Respeitar São coisas que talvez Você esqueceu Porque você achou Que era final de ano E o Jornal Devocional Não ia falar para mim Essas coisas Não, o Jornal Devocional Vai falar sempre Todos os dias Quantas vezes for necessário Com certeza Obediência aos pais Obediência às pessoas Mais velhas Porque as pessoas mais velhas Sabem fazer E sabem dizer para você O que você pode O que você não pode fazer Você não é dono de você Com certeza Você não trabalha Você não paga A conta da luz Você não paga A conta da água Você não sabe nem Quanto que é a passagem Você não sabe Quanto que é um quilo de açúcar Você sabe Você pode dizer Eu ajudo Me levanta o braço Deixa eu ver Fala assim Fala aí Eu ajudo minha mãe E meu pai Eu ajudo a economizar Eu não fico meia hora Embaixo de chuveiro Você faz isso Você ajuda o seu pai A sua mãe Economizar o dinheiro suado Que eles ganham Já é um princípio De honrar Para que o céu Esteja aberto Sobre a sua vida É necessário Obedecer também Aqui na terra Aqueles que estão Acima de nós E nosso pai A nossa mãe Está acima de nós Você menino E você Menina Menina Eu quero Fazer uma menção aqui Eu vi uma coisa Muito bonita aqui André Cabeleira Na igreja Sim, diga lá Um pai Jovem Que fez o que? Os filhos O filho beijou A mão dele Ele beijou A mão do filho Pediu bênção Olha que maravilha Que é isso É verdade Eu até um tempo atrás Eu beijava A mão do meu tio Meu tio beijava A minha mão Eu peço bênção Hoje para os meus tios Por que? O princípio de sabedoria É respeito Respeito Tchau mãe Tchau pai Não Não faça mais isso Bença mãe Eu vou em tal lugar Bença pai Eu posso ir Bença mãe Para chegar Bença mãe Para sair Bença pai Para sair Bença tio Para sair Bença tia Para sair Bença tia Cheguei Bença tio Peça bênção primeiro Benção Você fazendo isso Os céus Os céus Começa a se abrir Sobre a sua vida Toda a terra Terra se dobrou Não adianta você obedecer a Deus E não obedecer a seu pai E sua mãe O céu não vai se abrir Não vai se abrir Não adianta você Obedecer seu pai Mas não obedecer a sua mãe Não adianta Não obedecer seus pais Não obedecer a Deus É um conjunto É um conjunto Obedece Deus Pai e mãe Quem obedece Deus Obedece pai e mãe Quem obedece pai e mãe Obedece a Deus É verdade Entendeu? Porque eles sabem O que é melhor Para você Com certeza E honrando a Deus Nós devemos honrar a Deus Com a sua obediência a Ele E também orando ao Senhor Buscando a Deus Buscando a presença de Deus Não é bagunçado não Não é bagunçado não Se você não fazia A partir de hoje você vai fazer E é claro que Jesus Sempre ensina na palavra dele Você tem alguma palavra aí? Sim, exatamente Antônio Peruca Jornal devocional Tem que ter a palavra Tem a palavra Se tiver palavra Não tem diante a palavra Está em Mateus capítulo 6 Versículo 6 Lembrando que O capítulo É o número Maior 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 Lembra assim Meu pai e minha mãe São capítulos Exatamente O versículo O número Menor Menor Os filhos Exatamente Assim você guarda na cabeça Qual é o capítulo? É o número grandão Que é meu pai e minha mãe Com certeza Mateus 6,6 Olha o que Jesus diz Eu ouço Mas tu Ouço Você ouça? Eu ouço Pega seu ouvido então Vou ouvir a palavra Eu vou ouvir Por favor Se ajeite aí Fique pronto Para ouvir a palavra de Deus Nunca falte um ouvido Bem grande Para você ouvir A palavra de Deus Diz assim Mas tu 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 Eu Tu Vós Eles Nós Todos Jesus ensinando Entra no teu quarto Ou seja No seu aposento E fecha A tua porta Ora teu pai Quem é teu pai? Está dizendo aqui De Deus Deus O pai de todos Que vê O que está Oculto Que te vê em secreto Ele te vê em secreto O teu pai Que o vê Que está Que está em oculto Em seu secreto Te recompensará E orando Não zeis de vãs repetições Oh Deus Eu quero isso Ai Deus 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 Como gentios Olha o que a Bíblia diz Que pensam que por muito falar Muito ficar pedindo Pedindo Serão ouvidos Não é assim Jesus ele fala Não vos assemelheis Pois A eles Porque o vosso pai Sabe o que vos é Necessário Antes de vós Pedir Antes de que vocês Peçam E ele diz assim Portanto Orais assim Pai Nosso Que está No Céus Santificado Seja o teu Nome Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Tanto na terra Como no Céu Aliás Por aqui Por aqui Por aqui Glória Glória Por aqui André Cabeleira E pra você que está nos ouvindo Pai nosso que estás no Céu O céu Deus Se Deus está no céu E você está falando com ele Isso significa que O céu está Te ouvindo Exato Está Os ouvidos de Deus estão te ouvindo Aberto Aberto para que Para que Deus Ouça a sua oração Veja A sua conduta E aí Se ele está vendo Que é pra você ir pro seu oculto Pra você ir dentro do seu quarto Pra você orar E Deus está vendo Porque você acha Sobre você Pelos outros Que aí a mão de Deus Vem Abençoa 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 Olha que maravilha Olha que maravilha Por que Antônio Jeremias 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 Dizem que ele era chorão Jeremias O profeta chorão Mas um homem de Deus Um homem de Deus Não importa se chora ou não O importante era um homem de Deus E diz assim Jeremias 29 11 Que diz assim Porque eu Bensei Os pensamentos Que penso sobre vós Diz o Senhor Pensamentos De paz E não de mal Para vos dar O fim Que esperais Olha só O fim que esperais Quer dizer Poxa Eu estou servindo a Deus Ele vai me abençoar Vai Porque é o que você espera De um Deus grandioso Que é o seu pai Que está no Céu E o céu vai se abrir Sobre a sua vida Quando você passa A ter uma conduta Diferente E Deus começa A olhar para você E ver a sua sinceridade A sua vida é melhor A sua vida é melhor Vamos orar pelo mês? Ora você Antônio Peruca Amém Mês de maio Mês de maio Queremos orar por você Exatamente Para Deus fazer o milagre E abrir o seu entendimento Para você saber O quanto você abençoa Com certeza Senhor em nome de Jesus Nós te damos graça Sim Jesus Que invocamos a tua bênção Para esse mês maravilhoso Que é o mês de maio Para trabalhar Para fazer Para morar na vida De todas as pessoas Que invocam o teu nome Daquelas que nem te conhecem O céu está aberto Para haver salvação Transformação Em nome de Jesus Nós acreditamos E entregamos este mês Nas tuas mãos Em nome de Jesus Amém Amém Já terminando Espero que Deus tenha falado Ao seu coraçãozinho Menino e menina Deus te abençoe Quero mandar Um abraço Do André Cabeleira Para você E um Beijo Do Antônio Peruca A Mari Cacho Não está Mas nós queremos Dar para você Um sincero Aperto de mão A Mari Cacho Do Jornal Devocional Tchau, tchau, tchau Deus abençoe Vou comer mingau Au, au, au Sensacional Esse foi legal